A teoria da Gestalt era uma teoria, inicialmente, principalmente sobre como funciona o nosso sistema de experiência visual. A teoria tradicional dizia que nós temos uma série de células nos olhos, que transmitem pontos de cor para o cérebro, se o cérebro o compõe, então a criança antes vê uma mancha de luz e depois aos poucos distingue que aquela mancha de luz é um objeto, começa a ter uma ideia da distância, mas isso aprende com experiência, no começo você teria só manchas. E a Gestalt diz que não, que existe uma ordem, uma organização holística, uma organização total das percepções, que desde o começo faz com que a criança perceba, privilegie certas formas em relação a outras, perceba em uma certa ordem, agrupe certos objetos, perceba a diferença entre luz e cor, por exemplo, em uma bola vermelha, dentro de um lugar iluminado, uma parte vai ser mais clara e a outra mais escura. Então, o psicólogo tradicional diria, antes eu percebo duas coisas diferentes, depois percebo que uma tem influência da luz, e o psicólogo da Gestalt diz que não funciona assim, você antes percebe a bola, e depois você vai perceber essas diferenças, ou seja, a nossa percepção do espaço se dá imediatamente, e isso é dado porque nós fazemos escolhas, isso o cérebro já faz, desde a primeira percepção. E, portanto, quando você faz um obra de arte, você trabalha a partir, sabendo, levando em conta que o olhar é ativo, já decide, não é nunca uma página branca, ele já dá, por exemplo, uma criança percebe imediatamente dentro do rosto, a cruz, que é o nariz dos olhos, e distingue o rosto da mãe muito rapidamente, e varia para a experiência, distingue o sorriso, responde com sorriso, enfim. Tudo isso significa que o artista tem que levar em conta que a visão não é algo completamente passivo, é ativo. Portanto, tem a discussão sobre qual é a boa forma, como eu posso trabalhar. Geraldo gostava mais de trabalhar com as ambiguidades, formas que podem ser figura fundo, tridimensionais ou bidimensionais, e deixar que o espectador escolhesse por si só. Mas o legal da coisa é justamente dele ficar um momento perplexo e só depois ter que fazer uma escolha. E daí ele percebe como funciona o seu próprio olhar. Essa é a parte educativa. Mas, substancialmente, a questão é isso, levar em conta uma certa estrutura da visão que é dada de antemão, que nós temos naturalmente, e que vai determinar qualquer percepção de qualquer imagem. No fundo, você tem um sapato, se você conseguir abstrair o rosto que ele desenhou, você vê um sapato ali no chão. E em cima do sapato, ele desenha o no negativo, risca o negativo, e pinta com o nanquim, a menina com a boca aberta, que a abertura do sapato cria a boca dela. Então, isso, para ele, ele falava, essa é a minha ideia de gestalt. É como eu entendi o que o Mário me explicou. Quer dizer, ele criou, porque não é. Depois ele vai ver. Ele falava brincando, porque depois ele vai entender que é um pouco mais complicado. Mas ele, com a menina do sapato, era a gestalt do Geraldo. E ela possibilita essa vontade de estabelecer um sistema com o público para que ele, ao mesmo tempo, imagine, tem esse lado menina do sapato, ao mesmo tempo, tem um quadro geométrico que cria um incidente visual. Esse quadro que eu escolhi aqui atrás. Ele cria um incidente, ou acidente visual, fazendo esse quadrado no meio que parece virtual, assim, no próprio quadro. E aí Obrigado.